E o povo... Nem vou mostrar, gente, que eu não tô em condições de mostrar, não. Ó, tô arrumando a brinquedoteca da Maria. E eu já passei um pano com veja, né? Porque, gente, tava um monte de perlão aqui escondido. Ah, tô arrumando assim, mas já é que ela desmancha tudo. Tá aí, ó, os brinquedinhos dela, tudo aqui no chão, ó. Muito brinquedo, ó. Ela tá ali brincando. E, ó, tô arrumando aqui, vamos ver. Música E, gente, não dá pra mim de cabelo solto, porque tá horrível, tá muito calor. Eu tenho cabelo grande, químio de cabelo, então não dá. E a Maria fica puxando meu cabelo, fica batendo lá pra baixo da bunda, ela fica puxando meu cabelo. E não dá. Então, gente, ó, já dei almoço com a Maria, né? Porque até dar almoço lá é tarde. Aí, esse suco natural de abacaxi e couve, natural, gente. Aqui tá o urso da Maria, a Maria tá com esse look, toda maravilhosa. Tirar esse gabite daqui, senão ela vai acabar caindo. Ó, gente, fofura, eu comprei lá na Havan. Fofura, né? Aí é derrumada, gente, mas é impossível. Tô tudo bagunçado de novo, ó. Ela bagunça tudo. Mas pelo menos eu dei uma limpada, né? Ó. Aí eu tô indo assim, ó. Look. Assim. Vou ter um ramon aqui, porque, gente, não falou. Agora eu vou arrumar a bolsa da Maria, ó. Vou levar água. Não, acho que vou levar só o de suco, daí lá eu já tomo o suco, daí eu coloco água junto. E no pé, eu vou pôr ainda sapato, ó. Não coloquei. Só vou levar o de sempre, né? Fralda, lencinho de tecido, pomada B.Pontão, o suco dela daqui do lado. E só, gente, pra ela é isso. E o cheirinho dela é chupeta, nessa bolsa só. Vou achar a chupeta dela. Gente, ela consumiu com as duas chupetas dela. Lembra aquela chupeta... A chupeta roxinha? As duas chupetas roxas que eu tinha comprado pra ela? Não sei aonde a Maria colocou, porque eu sou de limpar a casa todo dia, tiro as coisas do lugar todo dia pra limpar. E eu não achei debaixo das coisas. Eu tô achando... Eu não sei se ela jogou dentro do tanque. É no buraquinho do tanque, ó. Vou mostrar pra vocês. Quer ver? Tá vendo esse buraquinho ali? Tô achando que ela jogou ali dentro. Tenho certeza que ela jogou ali dentro. Se jogou ali dentro... Ó, tem uma bolinha ali, ó. Que eu nem vou usar mais. Eu vou jogar fora. Porque ela jogou ali. Eu nem vou ficar mostrando muito, porque ela vai querer. Gente, ó a bolinha. Que eu jogou ali fora. Ó. Hoje eu lavei essa área com Guiboa e a Jax. Bem... Desinfetei bem, porque... Ai, gente. Saiu aqui. Passa muito bicho. Ó. Calçada. Deu uma jogada pra apagar a poeira. Jogada de água. E nós acabamos de acordar. E esse vídeo é mais uma rotina. Como a gente é no domingo. Na sua rotina no domingo. E rotina de mamãe, né? De vida de casado. Que não é fácil, né? Ó. Só onde acordar. Dá uma esticadinha assim no sol. Eu não gosto de ver ele assim, não. Tá? Desmanchado. E agora... Eu fiz ele pra mim. Coloquei a banana, um pouco de açúcar e leite, gente. E, gente... Eu tô vendo no canal clarear. Gente, eu adoro o vídeo dela. Amo, muito paixão. E agora... Vamos bater a vitamina. Já que eu volto, gente. Eu vou estar lavando o tipador pra vocês. Como sempre, nossa retina é a mesma, gente. A não ser quando tem casamento, essas coisas no gol. Ontem vocês viram, a gente sai de fora de rotina. Mas fora isso é normal, as retinas. E eu achei a chupeta da Maria. Tava perdida. Ó, a gente tá aqui. Em cima da mamadeira. Eu não vou pegar, porque senão ela vai querer, né? Na boca tem que ferver. Tava bem escondidinho de mal do sofá, gente. Dentro da mamadeira. Ó, gente. Ó. Ela toma tudo isso. E que tá um calor, então tá geladinho. Não tá tão gelado, né? Tá uma... Vai deitá-la. Deita ali no colchãozinho. Vai. Aí ela mama. Vamos lá no colchãozinho, vamos. Vem com um momento. Vem. Vai no colchãozinho. E é melhor. Gente, vou deitar aqui, senão não vai deitar. Eu tenho que deitar ela. E aí, eu vou deitar. E aí, eu vou deitar. E aí, eu vou deitar. E aí, eu vou... Aqui a mamadeira da Maria. Ferver, os bicos, tudo, chupeta. Tá tudo aqui fervendo. E eu vou buscar a outra chupeta dela. A outra chupeta que ela dormiu. Vou fervendo, gente. Sempre bom ferver. Chupeta. Eu não fervo de... Assim, todo dia, todo dia. Porque não pode, né? Ficar fervendo todo dia. Mas, assim... Eu sempre tô, assim, cuidando, sabe? Fervendo. Eu vou ali pôr o piu-piu pra Maria. E ela tá pedindo. Ó, o tempo. Tá de chuva aqui, ó. Não dá pra vocês verem, mas tá de chuva. E, gente. O... A chupetinha da Maria, acho que já... Ó. Já ferveu. E eu vou virar ela de cabeça. E vou botar essa água quente dentro das outras madeiras, ó. Que não couve, gente, né? Coisa ali. Da... Da... Ah, esqueci o nome. Da jarra, sei lá. Do caneco, sei lá. Ó. Pôr aqui dentro. O barulho, gente, é do ventilador, tá? Deixa em cima da mesa pra Maria não colocar o dedinho. E é isso, gente. Eu vou encerrar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já fica a nossa rotina no domingo. E obrigada por você que assistiu até o final. Se inscreve aqui no canal. Ativa a notificação. E vai lá no canal da Rubra Clarear, gente. É um canal magnífico. Eu sempre falo. Mas vai lá, gente. Dá uma olhadinha. Uma mulher humilde, simples. Que... É... Mostra o seu dia a dia pra quem gosta de vlog como eu. Gosta de ver o dia a dia das outras pessoas. Assim. Vai lá. Que vocês vão amar o canal dela. E indico pra você o canal Clarear. Beijo. Até mais. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.